Você sabe o que é fake? É mentira, potoca e como diria a vovozinha, mentira tem perna curta. Fake news fazem mal à sociedade, pois ajudam a divulgar notícias mentirosas sobre determinado assunto. E você sabia que fazer denúncia falsa com finalidade eleitoral é crime com pena de até 8 anos de prisão e multa? Para que as fake news não interfiram na escolha do seu candidato, você precisa estar atento, verificar se aquela informação é verdadeira. Antes de compartilhar qualquer notícia pelo WhatsApp ou redes sociais, confira se a fonte é confiável. Na dúvida, não compartilhe. Ajude o MPPA a fiscalizar. Denuncie através do canal de atendimento do nosso site. Ministério Público do Pará. Aqui você encontra um parceiro na garantia de direitos.